Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá chegando o dia das mães e eu vim trazer aqui pra vocês uma dica de lembrancinha, tá? É muito fácil e muito baratinho pra você fazer. Gente, essa toalhinha aqui eu paguei R$ 2,70, tá? R$ 2,70, a gente vai precisar de uma toalhinha dessa, né? De mão. Meio metro de fita de cetim, tá? Essas liguinhas aqui, que é baratinho também, pode ser liguinha de cabelo, não tem problema. Esse saque de celofane, se eu não me engano, não, não tenho certeza, é 15 por 29 centímetros, tá? Saque de celofane, tesoura, sabonete ou bombons. Aí fica a seu critério. Se você quiser colocar bombons também, fica legal. Hoje eu vou fazer aqui com sabonete, tá? Bom, vamos lá. É o seguinte, você vai pegar a toalhinha, vai cortar primeiro a etiqueta. Aí você vai dobrar ao meio, vai fazer um vinco aqui, ó. Vai marcar o meio, tá? Aí você vai pegar e vai enrolar. Enrolar aqui, ó, as pontinhas. E vai vir enrolando. Vai vir enrolando até chegar no meio que você marcou. É muito fácil, gente, não tem segredo, tá? Dá pra você vender e ganhar um dinheirinho, dá pra fazer lembrancinha de festa. Dá pra você presentear também. Chegou no meio, você coloca aqui alguma coisa pra segurar. Aí você vai pegar aqui e vai fazer a mesma coisa. Dobra aqui a pontinha pra dentro, ó. E vai vindo dobrando. Eu tô meio aqui sem posição pra mostrar pra vocês. Mas é assim. Vai dobrar até chegar no meio ali. Vai dobrando, vai dobrando. Pronto. Chegou aqui no meio. Espero que a câmera esteja focando aí. Pegando. Aqui você vai ajeitar. O acabamento você dá no final também. Colocar pra dentro aqui e tal. Aqui, gente, você vai pegar aqui, ó, os quatro dedos. Vai marcar aqui os quatro dedos. E vai dar uma meia volta aqui, ó. Vai virar assim. Quando você virar assim, você já vai jogar isso aqui pra cá. Tá bom? Vou fazer de novo, tá? Ela tá enroladinha. Você vai colocar quatro dedos aqui. Aí você vai virar, ó. Vai pegar aqui no meio. Vai virar. Só uma meia volta aqui. E já vai jogar aqui, ó. Aqui vai ser os bracinhos do ursinho, tá? Os bracinhos dele. Vai ficar assim o bracinho. Como se fosse um vestidinho e bracinho. Aí você vai pegar uma liguinha. E vai fazer a cabecinha do urso. Vai precisar usar o dente agora. Abre a liguinha, tá? E vê ali o tamanho que você quer a cabecinha do ursinho. E vai passar a liguinha, ó. Essa liguinha é boa. Porque ela não arrebenta. Pronto. Já deu uma forma, tá vendo? Já deu uma forma de ursinho. Aí, agora é a hora de fazer a orelhinha. Vamos fazer a orelhinha. A parte de trás fica assim, gente, ó. Não importa muito, tá? A orelhinha você vai pegar aqui, ó. Uma liguinha. E vai passar duas voltas. Uma. Duas. Pronto. Feito uma orelhinha. Aqui na outra orelhinha, a mesma coisa. Vai usar o dente. Vai abrir a liguinha assim. E vai fazer a orelhinha. Uma volta. Ela não vai arrebentar essa liguinha. Não precisa ter medo. Duas voltas. Pronto. Tá feito o ursinho. Aí, você vai fazer o quê? Que você vai arrumar ele. Vai arrumar ele bem bonitinho. Isso aqui você pode pôr pra dentro, ó. Tá? O pezinho também. Você vai pôr pra dentro. Tô fazendo rapidinho aqui, gente. Mas aí, na sua casa, você vai fazer com o cabo. Tá dentro disso aqui. Pronto. O ursinho tá feito. Aí, eu comprei meio metro de fita de cetim. Aquela mais fininha. Pra dar um charme, né? Você vai vir aqui. Não sou boa de laço, não, viu? E vai dar um lacinho. Então, aperta mais o pescocinho dele, tá? O ursinho. E faz um lacinho. Pronto. Aí, você ajeita aqui o tamanho do lacinho que você quer que fique. Tá feito o lacinho. Vai ajeitar ele também, do jeito que você quer. E vai cortar as pontinhas. Vai cortar. Pronto. Aí, você vai pegar o saquinho de silofone. Eu tô usando aqui sabonete. Aí, você pode usar, como eu falei, bombons também. Vai colocar dois sabonetes. Eu coloquei dois, né? Aí, vai ficar seu critério. Você vai colocar aqui dentro. E vai colocar o ursinho. A minha ursinha aqui. Com o que sobrou da fita de cetim, Você vai dar um nozinho aqui. Vai dar um nozinho. Ou você pode usar fitilho, usar tesoura pra fazer aqueles cachinhos, né? Ou comprar aquele lacinho que vem pronto. É só puxar. Entendeu? E aí, tá pronto. A gente aqui. Tá pronto. A nossa lembrancinha. Pro dia das mães. Pra chá de bebê. Pra alguma ocasião especial, tá? Fica um mimo. Fica uma gracinha, gente. É isso. Tô orgulhosa de mim, porque eu consegui fazer. Mesmo tremendo, porque eu ainda não almocei. Mas, consegui fazer as lembrancinhas. Tá bom? Olha esse. Que gracinha. Pode fazer azul também. Várias cores. Com a toalhinha bem colorida. Menininho, ó. Tá? Aí, fica a seu critério. Colocar o que você quiser. Eu usei sabonete. Bom, gente. Por hoje é isso. Se você gostou, eu peço pra você se inscrever no canal. Tá bom? Deixe um comentário. Deixe aquele like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.